Para reclamar sobre serviços que estão sendo cobrados e você não concorda com a cobrança ou que você contratou, mas não está conseguindo utilizar, Tecle 1. Com problemas para acessar a internet ou fazer ligações, pode ser que você esteja sem saldo suficiente para utilizar a sua oferta. Você já checou isso? Se sim e quiser falar com um de nossos consultores, Tecle 2. Aguarde um momento. Vou transferir a sua ligação. Esta chamada está sendo gravada e, caso necessário, poderá ser solicitada pelo usuário. Atendimento, Felipe. Bom dia. Com quem falo? Felipe, bom dia. Meu nome é Hernani. Tudo bem? Sim, senhor. O telefone para o qual deseja atendimento é o 12... Esse mesmo, Felipe. Essa ligação gera o número de protocolo que será enviado por SMS ou o senhor pode anotar. Se a ligação cai, nós retornamos. Como eu posso lhe ajudar? Então, Felipe, o problema que eu estou, eu não sei se é com você, é que o atendente eletrônico falou que aí é problema na internet. Eu estou com um problema na internet. Exatamente qual o problema, senhor? O problema que eu estou na internet é o seguinte. Eu criei um podcast chamado Sociedade Primitiva. Eu pago o servidor, eu paguei equipamento caro para ele. E aí eu criei uma página no Facebook e o pessoal não está curtindo a minha página do Facebook. Eles não estão me ajudando, não estão frequentando a minha página. E eu queria pedir, por favor, que desse um jeito. O povo só escuta e não curte a minha página. Como é que eu faço com esse problema? É problema de, assim, eu não sei o que eu faço. Senhor, eu vou verificar o que pode estar acontecendo, mas eu preciso que me informe os três primeiros números do seu CPF, por favor. Claro, Felipe. Ok, senhor. Não aguarde só um instante na linha, por gentileza. Tudo bem. Porque eu achei que eu ia estar com umas mil curtidas já na página. E até agora, nada, Felipe. Senhor, obrigado por aguardar e perdão pela demora. Acontece que o seguinte, senhor, sou mil. O senhor até me perdoe, mas aqui na operação dessa... A gente não tem muito o que fazer se o senhor não está recebendo curtidas na sua página do Facebook. Se o senhor tivesse algum problema de conectar a internet, aí a gente até poderia tentar realizar um auxílio, mas se por acaso a sua página não está sendo tão popular quanto o senhor gostaria que fosse, aí, senhor me desculpe, mas daqui a gente pode fazer muita coisa. Ô, Felipe, então eu te peço desculpa, perdão por ter ocupado o seu tempo, viu, Felipe? É que o atendente do eletrônico aí falou, problemas com a internet, eu estou com esse problema na internet, peço desculpa pra você, viu, Felipe? Sim, senhor. Sua ligação, tenha um bom dia, por favor, encerra o contato. E eu só... Eu peço aí, viu, Felipe? Sociedade Primitiva Podcast, curte lá. Tá, não se preocupe, eu vou acessar sem terminar aqui o expediente. Tá, ok. Um abraço, Felipe. Eu também, obrigado. Tchau. A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma, onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfados. Está começando Sociedade Primitiva com Eliane Carreira. Tchau. 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 Salve, salve, confraria. Hoje nós vamos gravar aí o episódio que vocês, pelo menos, sempre dão uns feedbacks positivos. Vocês dizem que gostam. Hoje nós vamos fazer a leitura de e-mails. Hoje vai ter conto da cripta, mas hoje eu não estou sozinho. Hoje vai ser a primeira vez que nós vamos fazer uma leitura de e-mails aqui com um convidado. E é um convidado muito especial. É um cara que eu admiro. E ele tem uma situação particular que ele vai explicar para a gente aí. Porque ele está bêbado. Então hoje é com toda a honra que o Sociedade Primitiva recebe o Kill do Killcast. Fala, Kill. Um abraço, meus irmãos. O que vocês falam? Está tudo bem aí? Mais ou menos. O que foi que você encheu o caneco hoje? Conta aí. Ah, cara. Puta merda, cara. É o pior pesadelo que eu podia ter, cara. Gravar um podcast bêbado, cara. Meus podcasts eu sou totalmente sóbrio. E tento falar da forma mais séria possível. E aí tu chega... Não, mas você falou que você está mamado por causa que você ficou puto. O que foi a história? Então, cara. Porra, Mish, sei lá. No geral, assim, velho. Minha vida está uma merda. Trabalho, faculdade. Está foda. O trampo está uma merda? Está, está uma merda, cara. Porra, eu sou basicamente um escravo, velho. Eu não estou nem conseguindo falar direito. Desculpa a lucução. Está uma merda. Mas assim, o que você está fazendo? Eles estão te botando para fazer muita coisa no trampo? Cara, eu vou te falar o seguinte, cara. Você não vai acreditar. Trabalhando, teve uma vez que eu peguei no trabalho às sete da manhã. Fiquei até às mais ou menos quatro horas da tarde. Ninguém do trabalho da transportadora chegou. Para quem não sabe, que não acompanha o QCast, eu trabalho numa transportadora. Então, eu amarro caminhões que entregam tubos industriais. Não chegou ninguém para orientar um trabalho. Então, eu fiquei das sete da manhã até às quatro da tarde sem fazer nada. Quando chegou, mais ou menos às quatro e meia, que era o horário que eu tinha que ir embora, me levaram, né? Chegou o caminhão da transportadora. Tem um lugar. E quando chegou lá, eu descobri que os caminhões tinham o berço, que chama, que é o lugar onde ficam os tubos, errado. Então, eu tive que desmontar dez caminhões inteiros das quatro da tarde até às nove da noite. Eu tive que desmontar berço de caminhão com pé de cabra. Então, eu fiquei das quatro da tarde até às nove da noite trabalhando. Eu fiquei muito... E é um trabalho fé da puta. É um frio da porra, cara. Eu sou pião, velho. Eu tive que trabalhar das sete da manhã até às nove da noite. Você botar o teu total na pão do ar. Mas você é meio playboy, vai aqui, ó. Não fica pra grande do pobre tão, não, que você é meio playboy, né? E aí, fudendo. Essa que é foda. Eu moro de... Todo mundo acha que eu sou rico. Porra nenhuma, eu sou fudido. Inclusive, bota o pi aí no nome da cidade, que eu esqueci, que não era pra falar o nome da cidade. Por quê? Você tem medo do povo a te achar? É que eu falei da faculdade, né? Aí bota o pi aí, por favor. Tá. Eu tô muito medo, cara. Desculpa, cara. Agora, fala uma coisa pra mim. E a situação da faculdade, a perseguição, as coisas. Parou ou não? Cara, eu tô de férias atualmente, assim. Então, tá bem tranquilo. Mas até o último período que eu tava, tava de... Tipo, o pessoal não chegou a me atacar nem nada e eu também fiquei na minha. Então, tá tranquilo. Aqui, pros ouvintes que às vezes não tão sabendo, quiser ouvir lá o Alô 22, o Kiu contou que ele foi perseguido por causa de ideologia de esquerda, que por ele não concordar com a ideologia de esquerda, começaram a perseguir ele e colocar rótulo de nazista, de... Nessas loucuras dele. Inclusive, ó, que eu ouvi no seu Facebook há um pouco tempo atrás, que um cara escreveu... Só que eu queria saber se é de brincadeira ou se é sério. Teve um cara no seu Facebook que escreveu assim... Você fez uma postagem e o cara foi lá e escreveu assim... Te chamando de nazista no Facebook. Isso faz pouco tempo. O cara tava falando sério ou o cara tava brincando com você? É sacanagem dele, né, amigo meu? Tanto é que você pegou e respondeu assim... Mas eu não sou nazista, cara. Que isso, não foi? É brincadeira. Isso é amigo meu. É escroto pra caralho mesmo. O cara é maluco de brincar com essas coisas, hein, bicho? É foda, velho. Porque pra nego pegar um print desse daí e me sacanear sério é foda. Nossa senhora. Mas então, você acha que agora você não vai ter mais problema, não? Cara, eu acho que eu posso até ter problema, assim, velho. Mas, tipo, se nego pegar pra me pegar de Jesus mesmo pregar na cruz é foda. Se eles quiserem, cara, é porque eles têm... É porque eu não faço parte de nenhum grupo da faculdade, assim, entendeu? E você não é de nada também, né, Oku? Você não é nem de direita, nem de nada. Até que você falou pra mim que quando o povo pergunta, você fala que você é católico, não é isso? Eu sou católico, é isso aí mesmo. É isso que é o foda, porque... Por eu não ser defendido nem pro pessoal de direita, que é muito fraco na faculdade, e nem pelo pessoal de esquerda, porra, eu sou um alvo muito fácil. Porque eu não tenho ninguém pra me defender, entendeu? Eu não tenho nenhum grupinho pra me defender. Então, eu fiz isso muito fácil. É, eu tô fudido, tô sozinho, entendeu? Tá eu e Deus, cara. É isso aí. Entendi. Oku, vamos começar a ler aqui o primeiro e-mail? Você que manda. Falsa acusação de estupro. Vamos ler. Opa, somos dois. Tenho 28 anos. Finalmente um bom emprego e levando uma vida num padrão que sempre desejei. Mas nos últimos meses, tudo isso virou um pesadelo, graças a um envolvimento com alguém que de início parecia normal, mas se mostrou uma psicopata completa. Conheci uma mulher numa situação cotidiana. Tivemos três encontros e no último fomos a um motel. A dinâmica não poderia ser mais comum. Antes desse último encontro, a relação sexual já havia sido acordada verbalmente por mensagens de texto. No dia do fato, ela disse que atrasaria porque estava bebendo com umas amigas, que não poderia adiar. Aproveitamos... Não, peraí, falei errado. Mas não queria adiar. Ela estava bebendo com as amigas, mas não queria adiar a trepação. Aproveitei pra jantar antes e fui encontrá-la depois. Pegamos um Uber e fomos ao motel. Chegando lá, tudo corria bem, até começar a despila e perceber um sangramento em sua perna. Tá entendendo até aí, Kio? Ele levou ela no motel, aí ele puxou, abaixou as calças dela, tinha um sangramento, vamos ver. Perguntei se ela estava menstruada e ela apareceu surpresa, mas prosseguimos de qualquer forma e ficamos no quarto por 4 ou 5 horas. Durante esse tempo, transamos, conversamos, paramos, tomamos banho, tornamos a transar e tudo que se faz em um motel. Saímos de lá num Uber que foi para a casa dela e depois para a minha. No momento que ela chegou em casa, mandou mensagens tranquilas sobre as horas que havia acabado de passar e me perguntou até do seu podcast que mencionei durante a conversa no motel. É foda, hein, velho? Já vão botar no seu rabo aí, hein? Você tá brincando. Então vai ter que botar um pino no nome do rapaz, velho? Ah, tem que botar, velho. Bárbara. Como é que você apresenta isso aqui para a mulher, cara? Não, isso aqui é só... É o nosso clube masculino, cara. Deixa quieto isso aí. Eu digo mesmo para o CoolCast, cara. Se você ouve o CoolCast, deixa só entre a gente, não espalha para a mulher, não. É o nosso clube, não é? Exatamente. Tem duas, três mulheres que ouvem o CoolCast, eu não sei, o Sociedade Primitiva deve ter mais, mas, cara, não é para um público feminino, entendeu? Não, até é, mas é porque, assim, não é... Vou dar um exemplo aqui para você, vamos supor. Eu gravo aqui um programa sobre táticas de manipulação feminina. Você vai apresentar esse programa sobre tática de manipulação feminina para a mulher que está saindo, rapaz? Não, é? Porque aí ela vai ver tudo, ó. Olha, já sabe que eu vou fazer isso, isso e isso. Então eu não vou fazer nada disso aqui, vou fazer uma tática nova. Exato. Eu vou botar no seu cu. Que isso, cara? Tá louco? É, exato. É a mesma coisa que você fala para o inimigo, assim, ó. Você fala assim, ó. Ó, eu vou... Aqui tá o mapa, de onde que eu vou atacar você certinho. Pronto. Não, você tem que ficar... Isso é o clube nosso aqui, ó. Exatamente, cara. É o nosso clube. Aí, esse... Desculpa falar, Hernani, mas esse ouvinte seu garoteou nessa parte, cara. Ele garoteou, não podia ter falado isso. Pô, devia ter deixado quieto. Porra, cara. Tem que ser mineiro, cara. Tem que comer quieto. Vai lá, faz seu negócio e vai embora, pô. Só lembrando que mineiro come quieto, mas quando dá, faz um escândalo. Continuando. Qual não foi minha surpresa ao receber uma ligação da delegacia da mulher dizendo que eu havia sido acusado de um delito? Era manhã, não tinha saído para trabalhar e não tinha comido. Fui direto para a delegacia para descobrir que o delito era eu supostamente... Que delito eu havia supostamente cometido? Estupro. Fui acusado de estupro. O depoimento da vítima, entre aspas, não apresentava sinais de violência ou de não consenso. Uma história bem vazia e sem muito sentido. Sequer mencionou ter bebido, ter uma filha e mentia sobre a profissão. O exame de corpo de delito não demonstrava nenhum sinal de violência e foi feito quatro vezes em diferentes datas. Dei meu depoimento. Essa foi uma das acusações. Que eu já tinha uma DST e dizia... Não. Que ela já tinha uma DST e dizia ser eu o culpado. Então vai trepando sem camisinha que já já você vai achar, viu? Já já você vai achar a Sida, não é a Sida? Fica trepando sem camisinha com o moleque que você não conhece e já já você vai achar a Sida, viu? Pesquisa aí no Google pra você ver o que é Sida. É S-I-D-A. Já já você acha a Sida. Com as informações levadas, a delegada ligou para a senhorita, avisando que a denúncia caluniosa era crime e poderia ser melhor deixar tudo de lado. Mas ela insistiu e continuou com a narrativa. Dias depois, fiquei sabendo que ela havia pedido medida protetiva porque supostamente eu estava perseguindo, colocando a vida dela e a da família em risco. Como árabe, peguei check-in nos diversos lugares que fui, evitando a rota que me faria passar remotamente próximo à casa dela. Desde então, mudei de academia, mudei de endereço e mudaria mais se fosse possível. Ainda não satisfeita com toda a perturbação causada, passei a receber mensagens sujas, extremamente bites, ou seja, iscas, para que eu me mostrasse como um depravado sexual. Respondi um pouco de forma séria, tentando reconhecer padrão de escrita e tirar alguma informação. Agora devo falar do que representa essa acusação. Não quero expandir muito sobre as filosofias que permitam lidar com isso em paz, sem ódio ou desejo de vingança. Mas digo que poderia ter me afundado com facilidade com esse título atribuído a mim. Ainda que tenha consciência dos fatos e da sua inocência, a burocracia, o sistema e o próprio procedimento, levam a níveis de ansiedade que são excruciantes. Em certos momentos, principalmente no começo, eu só queria que a situação tivesse fim, para bem ou para mal. Vivi o labirinto kafkaesco de O Processo e queria forçar o fim tanto quanto o personagem principal. Fala o que você quiser aí, Kiel. Se você não ouviu o podcast que eu tinha feito com o Hernani, que era sobre eu ter sido acusado de ter cometido um estupro. Com esse e-mail, dá para ver que claramente isso está tornando uma moda, entre aspas. E, cara, você tem que ter muito cuidado com a pessoa que você está se relacionando. Se você ouve o podcast, você está aqui pelo meu podcast, sim, você sabe que eu tenho dado várias dicas para meus ouvintes de... Cara, guarda o seu pau na cueca. Não mete o seu pau em qualquer mulher, velho. Sua vida vale muito mais do que isso. Não estou aqui querendo dar uma de puritano católico, cara. Porra, estou bem longe disso. Mas, cara, já parou para pensar que sexo é só o seu pau numa vagina? É só isso, velho. É só o seu instinto de reprodução em ação. É só isso. É só isso. Sabe o seu tesão que você olha para qualquer mulher e você tem vontade de comer ela? É o seu instinto de reprodução. Na verdade, não é só isso, Kiel. Tem a questão do ego, tem a questão da dominação, tem a questão de você ficar bem. Não, claro. Mas, tipo, no princípio de tudo é o seu instinto de reprodução. E, cara, se você puder controlar isso, cara, se você puder colocar no racional e poder ver... Tipo assim, ah, beleza, isso é uma mulher que eu namoro e eu quero ter um relacionamento com ela. Beleza, isso é bom. Aí você vai lá e se relaciona com ela. Tem relações sexuais e tudo mais. Mas, cara, é só uma mina aleatória, velho. Tenta evitar, velho. Tenta evitar no máximo possível. Porque para qualquer uma dessas garotas querendo te acusar de estupro, velho... Cara, qualquer ralabra de mulher, se a mulher chegar... Qualquer mulher chegar e te acusar de estupro, tu vai para a cadeia, velho. E você tem... Pô, não precisa ser estupro, não. Chegar e falar assim, ó, o Kiel passou a mão na minha bunda aqui, velho. Cara, você tá fudido. Não tem câmera, não tem nada. Como é que vai fazer? É perigoso os populares que estão passando a... Pô, mas você tá passando a mão na menina, eu sou vagabundo. Vai apanhar agora, seu vagabundo. Cara, eu vou te contar aqui uma história breve aqui, para não ocupar muito tempo de supercast. Mas, cara, uma vez eu tava na Copa de 2014 ainda, muito tempo atrás, tava bebendo com um amigo meu. E num... A MPM desse da vida, sabe? Desses postos 24 horas. Eu tava passando, fui comprar cerveja com um amigo meu, já era de madrugada. E, cara, tinha uma mulher discutindo com o marido dela. Ela deu um tapa na cara dela. Onde eu vi? Eles estavam tentando sacar dinheiro, uma coisa assim. Eu não lembro o que foi. Mas ele tava sacando dinheiro, algo assim. E ela deu um tapa na cara dele. E ele começou a falar grosso com ela. E, cara, juntou três caras pra querer bater nele. Tipo assim, juntar de falar grosso perto dele, sabe? Sendo que é ela que tinha que levar uma porrada pra... Ela que deu um tapa na cara dele. E ela falou assim, e aí, você vai me bater? Você vai me bater? Tipo assim, eu falei, cara, mas tipo, eu tô ouvindo desde o início. Foi o cara que não fez nada. Ela deu um tapa na cara. Cara, eu fiquei olhando de longe, assim, sacou? Tipo, eu não vou me meter no meio, assim. Mas, porra, velho, eu juro. Juntou dois, três caras que estavam me batendo maluco. Tipo, que o cara não tinha feito nada. Então, é o que eu sempre falo. A mulher tem essa imagem de frágil, de anjo. E nisso, ela consegue a defesa dela. Ela não precisa ser forte. Ela não precisa sair no braço com alguém. Ela, só na aparência dela, ela junta várias pessoas pra defender ela. Entendeu? Então, cara, tu vai se meter com mulher? É foda, velho. Se for uma mulher desconhecida, é melhor não, velho. Conheça a mulher primeiro. Tipo, tem um relacionamento... Antes do relacionamento carnal, tem um relacionamento sentimental com a mulher, antes de se transar com ela. Porque pra uma mulher dessa, uma candanga dessa aí, te acusar de estupro, velho, é fácil. Eu já fui acusado, velho, de estupro. E é foda, mano. Tipo, qualquer coisa, velho. Não adianta apagar seu nome de banco de dados, cara. Vai estar sempre lá que tu foi acusado de estupro, velho. Até tu assinar um BO desse daí, é foda, mano. E tu não fez nada, é foda, é complicado isso daí. Não, Guilherme, não tem problema. Foi lá, ó. Provou que é inocente e tal. Tá aqui, ó, papel na mão. Só de ter mencionado essa palavra horrível contra você, acabou, cara. Nenhum parente confia em deixar uma criança perto de você. Não, já era. Ah, o Guilherme é meu filho. Já vai vir uma pessoa falando, não, ele já foi acusado de estupro, mano. Deixou uma criança perto dele, não. Exatamente. E o foda é que, porra, você é uma pessoa decente, velho. Você é um homem, você trabalha. Pô, você acorda às 5 horas da manhã pra fazer tua marmita. Pô, não tô querendo dar uma de coitada aqui, não, velho. Mas, pô, você que é igual eu, cara. Você acorda às 5 horas da manhã pra fazer tua marmita. Pra ir pegar ônibus. Um, dois ônibus. Pra, pô, chegar no seu trabalho. Trabalhar desde manhã até... Até as 4, 5, 6 horas da tarde. Pra se acusar de estupro, cara. Você é um homem decente, velho. Fala pra mim, Hernani, de verdade. Desculpa, eu tô meio bêbado, mas, pô. Você vê um homem sendo lixado na rua. Todo mundo fala assim, esse cara é estuprador. Estuprou uma criança. Vai dizer que não bate um ódio no seu coração. Bate. Vai dizer que não dá uma vontade de sentar a porrada no cara. Bate, dá um ódio na hora. Todo homem, todo homem tem vontade de bater no estuprador, no pedófilo, cara. Só que aqui eu preciso te contar uma confissão muito séria, que pode me dar problema. Se uma pessoa tirar esse trecho aqui, ele vai me botar em problema. Então eu vou te explicar devagarzinho que eu tô com um problema muito sério, cara. Que eu vou te contar agora. Pode falar. O Kio, estupro é um negócio horroroso, tudo bem, longe de mim questionar. Só que é o seguinte, é tanta armação, é tanta pilantragem, é tanta sacanagem, Kio, que hoje, hoje, olha só, hoje eu tô num processo que quando eu escuto uma mulher dizer que foi abusada, a primeira reação que eu tenho, infelizmente, Kio, não posso mentir pra você, é de achar que já tem pilantragem no meio. Cara, eu não vou mentir pra você que eu penso exatamente a mesma coisa, de verdade. Eu penso assim, quando a mulher fala assim, eu fui estuprada, eu penso assim, tá, deixa eu ver o outro lado. É isso que eu penso, assim. E não podia ser assim, Kio, o certo era ser um negócio assim, meu Deus, eu fui estuprado, gente do céu, vamos investigar tudo, meu Deus, não, vamos botar esse cara na cadeia, isso é muito grave. Não, agora a gente já tá assim, pô, será que esse cara é inocente? Tinha que ser assim, tinha que ver assim, essa menina foi estuprada, vamos achar o cara, vamos quebrar ele na porrada. Tinha que ser assim, mas eu vou te falar, cara, eu penso exatamente igual a você. Quando uma mulher for estuprada, eu penso assim, vamos ouvir o lado do cara, bora ver se isso é verdade mesmo, se isso é mentira. Kio, você vai me perdoar agora, agora eu vou entrar aqui mesmo num negócio que é delicado. Kio, essa história aí que elas falam de monte de estupro, não é assim não, Kio, você vai me desculpar, é muito difícil se estuprar alguém. É muito difícil, porque é o seguinte, cara, primeiro, vamos fazer uma análise aqui, eu com você, você tá mamado aí, vambora. Bora. Você tem que primeiro ter, vamos supor assim, a mulher, você tem que conseguir abaixar as causas dela, peraí, vamos ser sinceros, você vai ter que fazer na força, ela vai abrir as pernas, na hora que ela abrir as pernas, você tem que segurar as pernas. Aí dá beleza, aí você já conseguiu a primeira luta, que você conseguiu deixar ela pelada, na força. Aí você vai ter que ter uma ereção com alguém gritando, não, 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 não. Aí você vai ter que ter uma ereção com isso. Aí vai tá seco e enrugado, e você vai conseguir. Cara, qualquer pessoa que já transou sabe como é que é foda meter numa obseta molhada, cara, imagina seca. Imagina seco, Kio, imagina. Aí, e com ela gritando, absurdo, pelo amor de Deus. Quer dizer, eu só consigo chegar à conclusão, cara, que é um negócio assim, cara, não é essa simplicidade toda, não, cara. Tipo assim, ah não, eu fui ali, ele já me estuprou, foi um negócio raro. Cara, não é assim, cara, desculpa. Não é, não é, não dá. E hoje em dia, qualquer coisa configura estupro, né, cara. Tipo, um cara chegou do lado da mulher, passou do lado da mulher, já é estupro. Eu mesmo, quando eu vou pegar ônibus, eu já tento passar tipo de costa pra mulher, porque pra ela configurar estupro é qualquer coisa, velho. Não, eu já faço isso natural mesmo, mas é porque, sei lá, cara, eu acho escroto, sabe, eu não faço nada forçado assim, tá ligado? Então eu não, essas paradas que nem tem cara que tem tara aí de passar encoxando, não, isso aí não tem nada a ver. Bom, o... Intimamente falando aqui também, qualquer, tipo, se a mulher não quiser qualquer coisa assim que não seja totalmente consensual, eu também já perco totalmente o tesão. Então pra mim também não rola muito, velho. É isso aí, aqui não tem doentão. O único doentão que participou aqui foi o Thiago Limeira. Grande Thiago, um abraço. Esse cara aí, porra, um abraço pra ele. Abraço, Thiago. Você é o cara, velho. Grande Thiago. Sexta-feira, tarde, eu sei nada pra fazer. Não tenho mais moeda e fui beber. A conta ficou grande e eu tive que correr. E o dono do bar disse que eu ia morrer. Cheguei em casa, sere, minha mulher tava acordada. Usei na sua bolsa, mas ela não tá armada. Peguei alguns trocados, adoidado e me ficou brava. Saí de casa, debaixo de bala. A maldita manguasa. Eu não largo por nada. Mesmo sabendo que um dia ela vai me matar. Mesmo com tudo que eu tinha Não ia dar pra minha conta eu pagar Não ia dar pra minha conta eu pagar Eu estava jurado de morte E rezar não ia adiantar E rezar não ia adiantar Então lembrei-me do meu avô E que um dente de ouro ele tinha Se dinheiro ele não me deixou Essa herança ainda ia ser minha Só não ia deixou Se dinheiro ele não me deixou E não ia fazer Se dinheiro ele não me deixou Se inscreva no canal A Maldita Manguaza Eu não lago por nada Mesmo sabendo que um dia ela vai me matar Cheguei no cemitério e não sabia onde cavar A tumba dele eu não pude achar Com a cachaça na cabeça eu mal consegui andar Tropezei e fui rolando sem parar Quando eu levantei eu desisti de procurar Era ali mesmo que eu ia acabar Mal enfiei a pá e algo começou a jorrar Era petróleo ouro negro E riquei eu ia ficar Era petróleo ouro negro E riquei eu ia ficar Era petróleo ouro negro E riquei eu ia ficar A Maldita Manguaza Que eu não lago por nada Quem diria que um dia ela ia me ajudar A Maldita Manguaza A Maldita Manguaza A Maldita Manguaza Vamos lá, aqui o próximo e-mail aqui Um desabafo sobre a minha vida Só o primeiro nome não tem problema, Lucas Olá Hernani, gosto do seu trabalho, sempre acompanho seus podcasts E tento absorver o melhor para mim Quero deixar aqui um resumo de como foi minha vida e como está atualmente Primeiro porque ninguém quer falar Porque ninguém, porque, primeiro porque não Ah cara, começou cara Ô caralho Que é um analfabeto escrevendo Não, mas o cara, vamos lá Primeiro porque, eu vou ler do jeito que o cara escreveu aqui Porque ninguém para quem falar E caso queira me dar o conselho Pois bem, meu nome é Lucas, tenho 19 anos Durante a minha infância, minha família tinha uma boa empresa que dava bons lucros Ô, mas tá, você tá numa ventaninha, tá num tornado, caralho Tá barulho aí, velho Aí, agora ficou bom Não, agora ficou bom Com isso, eu cresci uma criança bem mimada Porém, quando essa empresa devido a diversos fatores veio a falir Isso quando eu tinha uns 12, 13 anos, nossa vida mudou bastante Já conheceu gente aí que quebrou, ô Kiu? Cara, ainda não, cara E eu tenho uns parentes aí que foram milionários e quebraram Loucura total Cara, eu tenho um tio meu que tem barco de pesca aqui Mas nunca deu problema não, velho Ele tem grana, mas até onde eu sei nunca deu problema não Ó Kiu, para de ficar fingindo que você é pobretão, cara Você é mó ricão, cara Para, cara Fico com raiva disso, cara Todo mundo acha que eu sou, cara Só porque eu moro em ***, pior que não Porque eu moro em ***, em frente à praia, velho Então, porra, eu corto, puta que pariu Eu sempre esqueço Corta o nome da cidade, velho Eu boto o P aí Tá bom, vamos lá, continuando Então, nossa vida mudou bastante Meus pais nunca trabalharam muito Viveram dessa empresa por muito tempo Então, a nossa renda era completamente instável E dependia do trabalho do meu irmão E algumas coisas que eu fazia Meu pai, um completo vagabundo Que sequer deve ter carteira de trabalho No começo do ano passado, meu irmão se casou Então, ele falou que o pai dele é um vagabundo Não tem carteira de trabalho E o irmão dele é que trabalha No começo do ano passado, meu irmão mais velho Se casou e decidiu morar em outra cidade Em outro estado Santa Catarina, somos do Rio Grande do Sul Após um ano lá Já com vida estável Ele me convida para fazer o mesmo E eu estava completamente vagabundo em casa Só dando trabalho para minha mãe e decido ir Minha situação era Sempre fui gordo Nunca havia feito nada na vida Minha mãe me deu comida na mesa Roupa lavada Tudo Coisas que o Petri resumiu a partir da metade desse vídeo Eu ficava o dia inteiro no computador Para você ter uma noção Eu sequer sabia cortar minhas unhas Até pouco tempo atrás Olha, eu confesso que as unhas do pé Eu odeio cortar Eu sempre peço para Se eu tiver Quando, né? Quando tem uma moezinha Eu peço para ela cortar para mim Porque eu odeio cortar a unha do pé, cara Nossa, me dá uma coisa ruim Nunca fui influenciado pelos meus pais Mas só a título de curiosidade Quando não tem ninguém para cortar a minha unha Eu ando com as unhas do Zé do Caixão no pé Eu sou muito escroto, cara Nunca fui influenciado pelos meus pais a trabalhar E fui diagnosticado com síndrome de Asperger Olha, cara Eu só quero chamar uma atenção para uma coisa Tudo bem Aqui não é programa médico, não Mas eu vou só te pedir o cuidado Vê certinho se é Asperger mesmo Porque nos últimos tempos aí Todo mundo agora tem Asperger Todo mundo é antissocial Todo mundo tem Todo mundo é autista Todo mundo é autista Não, eu fui diagnosticado com autismo Sei não, hein? Não vou nem comentar nada Porque senão vamos dizer que eu estou incentivando Que eu estou dizendo que a doença não existe Não, estou dizendo que sei não Mas pode ser que você seja realmente Tudo bem, a gente respeita você Só peço para você tomar cuidado Para você não enfiar na cabeça Uma doença que você não tem Só isso Cheguei aqui dia 11 do 12 Tal recente Consegui um subemprego em um fast food Sim, aquele que alguns anos atrás Todo mundo falava Se não estudar vai acabar trabalhando nua Você sabe qual que é, né? O famoso MC Donays MC Donays Essa você resgatou, hein? Puta, essa foi boa Porém, devido aos meus vários problemas citados acima Está muito difícil me comunicar com as pessoas Tanto as do trabalho quanto clientes Estou me cansando demais por nunca ter trabalhado E sequer feito uma atividade física na vida Para finalizar, estou com problemas para dormir Fico na cama pensando nessa rotina E como cheguei até aqui Como vai ser o dia de amanhã Como vou estar no futuro Como eu posso fazer isso para melhorar Porque está sendo cansado Como eu posso fazer para isso melhorar Porque estou sendo Nossa, cara Puta que pariu Porque estou cansado físico e mental Nossa, cara Está difícil de ler Muito alto Então ele está muito cansado Basicamente estou fazendo três coisas na vida Dormir, trabalhar e ficar agonizando em pensamentos Até conseguir dormir Não estou reclamando do trabalho O problema está em mim Em qualquer outro lugar que eu fosse capaz de conseguir Porque é o meu primeiro emprego E não tenho opções sem experiência Estaria na mesma merda Pensei em como as pessoas aguentam essa rotina de trabalho e cama Trabalho e cama Trabalho das 17 até a hora de fechar Sei que é uma coisa importante que preciso fazer É uma academia De manhã Ajudaria na minha autoestima Lidar melhor com o cansaço físico E me sentiria mais vivo Por estar fazendo algo que não seja trabalho e dormir Sequer tenho preocupações com contas mentais Água Não, águas mensais Burro Agora eu que fui burrão Água, luz, telefone e internet Tudo isso quem cuida é meu irmão Enfim Desculpe se ficou muito extenso Refiz várias vezes o texto Para deixar mais resumido Caso tenha alguma coisa a me dizer Ouvirei de muito bom grado Um abraço, Lucas Dê-se seus comentários Cara, o seguinte No ano passado Quando eu Mais ou menos setembro Eu me senti muito mal Senti mal pra caralho Eu senti que realmente tinha vontade de me suicidar Cara, eu entrei na academia Eu ouvi os conselhos do Petri Eu entrei na academia Resgatei a minha fé católica E cara Eu comecei a me sentir melhor Não vou dizer que 100% melhorou Mas cara Um exercício físico Uma alimentação melhor Assim Acordar cedo Melhorou, velho Então se você quer Se você tem tempo pra isso Procure isso, velho Vai se exercitar Vai procurar sua fé Qualquer que seja Mas Isso é importante Um passo o dia inteiro vendo anime Batendo punheta, cara Isso não é bom pra você, velho Resgatar a fé é um negócio De uma importância, hein, Kio Putz, cara Não, muito importante, velho Muito importante Não, nem que você chegue pra mim Que fale o seguinte Não, minha fé é É Ogum É É Umbanda Não sei Mesmo assim, cara Eu Seja qual for Porque pelo menos você vai ter um norte na vida, entendeu É verdade E eu tenho uma frase muito interessante Que eu queria te falar Eu tenho um tio Que era muito malandro, sabe Inclusive, malandro até demais Aí tu se fudeu aí com a Joa E aí, Kio Ele falou um negócio pra mim Que eu achei muito interessante Ele tinha uma fé, Kio Em Deus Mas uma fé Forte Ferrenha Aquele cara que tem uma fé Tipo assim Amanhã Deus vai me dar o que comer Porque hoje eu tô passando aperto Mas amanhã Tipo, o cara tinha fé Que amanhã ele ia sair E ele saia e arrumava mesmo Um bico Ele tinha uma fé inacreditável, sabe E certa vez Eu na adolescência Questionei ele Porque adolescente questiona mesmo Você sabe Perguntei pra ele Mas vem cá, ô tio E se Deus não existiu O senhor já pensou nessa possibilidade? E ele me mandou assim De primeira, cara Igual assim De primeira Sem nem pensar Ele falou assim Olha, Hernani Se Deus não existir É o seguinte Se Deus não existir Eu vivi uma vida inteira Na esperança de que Ele cuidou de mim Que eu tinha Mesmo que eu estivesse sozinho Alguém tava me amparando Eu vivi uma vida inteira Em busca de uma melhoria Por ele Eu vivi uma vida inteira Tranquilo comigo De que a minha vida tinha sentido Então se ele não existir Tá tudo certo Já valeu Eu ter acreditado nele Já valeu minha vida Acabou Mesmo que ele não exista Já estamos quites Já valeu Tá tudo certo Quer dizer É a importância De como que a fé Faz diferença Não é, cara? É verdade, velho O que eu falo pra vocês Se vocês foram criados Em família evangélica Ou católica Ou sei lá O que você é budista Tenta buscar sua fé, velho Isso é muito importante Porque a gente Quando a gente chega Na adolescência Começo da vida adulta A gente meio que Abandona isso daí Mas não abandona não, velho Isso mostra maturidade Se vocês querem crescer Na vida Vocês tem que ser maduros Então procura isso A fé É muito importante O primeiro é o físico O segundo é o psicológico E o terceiro é o espiritual O espiritual O mais importante Se vocês puderem buscar O espiritual O quanto antes É o melhor pra vocês Na sua caminhada de vida Vai ser o melhor É isso aí O Kio Dá mais um conselho pra ele Referente Que ele falou aqui Que ele tá tendo dificuldade Com a questão que ele tá falando aqui Ele não tem Não tem costume de fazer Não tinha costume de fazer exercício Que ele falou que sempre foi gordo E que agora ele tá penando muito no trabalho O que você tem pra dizer pra ele? Cara, muita gente fala assim Ah, eu sou gordo E esse é o problema de ser gordo Ser gordo é uma merda Cara, eu sou muito magro Eu tenho 1,82m de altura E no começo Quando eu comecei a malhar Eu tinha Você tem uma noção Eu tinha 28 de braço Isso é muito pouco Agora eu tô com 34 Em 5 meses de treino Eu tô com 34 de braço Cara, ser magro É muito pior do que ser gordo Porque você é gordo Você pelo menos tem massa pra definir Quando você é magro Você tem que ganhar massa E definir a massa que você ganhou Quando você é gordo Você só precisa definir Entendeu? O gordo Eu não sei porquê Mas o gordo tem muita preguiça De fazer os negócios Cara, eu sou muito magro Eu tive que gastar Cara, eu gastei muito dinheiro hipercalórico 3kg de hipercalórico É cerca de 80, 90 reais Cara Eu gastei uma grana nessa merda E comendo igual um filho da puta Eu comi igual um boi, velho Comi igual um boi E tomando hipercalórico Essa porra enche pra caralho Quem já tomou essa merda Sabe como é que essa merda enche Eu tomando essa porra Engordei um pouco ainda E porra Malhei com um filho da puta Pra definir essa porra Se você é magro, cara É melhor ainda pra você Só você malhar e definir, cara Entra na academia Ah, mas eu não gosto de academia Eu também não gostava Eu tinha maior preconceito com a academia Porque todos os meus amigos De colégio e tal Que fizeram academia Viraram um puta cuzão E só falavam sobre academia Mas depois de ouvir o podcast do Petri e tal Muitos anos atrás Uns dois anos atrás Eu comecei a entender Por que academia é tão importante pra pessoa Eu comecei a malhar Essa é minha dica, cara Entra na academia sem medo Vai lá e faz o que tem que fazer Ah, mas eu não vou fazer amizade Não tem que fazer amizade Vai lá e malha Só isso Faz os exercícios que tem que fazer E vai embora Só isso E come direito Só isso Só a título de curiosidade O que ele tá falando aqui Que ele tá falando assim De fazer academia cedo Que ele tá pensando em fazer academia cedo E trabalhar à noite Você acha que ele vai dar conta Dessa rotina? O que você acha? Ah, dar conta sim, velho Eu faço academia Das oito da manhã Aí tipo, mais ou menos uma hora Uma hora e dez Na academia E pô, eu estudo só Lá pras seis da tarde Então tá tranquilo também, velho Tá tranquilo Você malha de manhã Acorda cedo Malha de manhã E trabalho de noite, velho Tá de boa Vou dar diminuído aqui Não, beleza Aqui tá muito calor Vou dar diminuído aqui Não, é só pra não bater esse barulho de vento Então fica no ventilador De uma forma que o vento não vem no microfone Tem como? Deu uma melhorada, hein? Ah, agora tá show Ô, Kiu Tá, beleza Ele tá falando Então Todos os conselhos já foram dados E uma coisa que eu digo pra você Eu sei que esse conselho Eu já dei Mas É de coração pra você Dê bom dia Boa tarde Boa noite Para todos O máximo de pessoas Que você conseguir Esse é o É o básico Começa por aí Ah, bom dia Boa tarde Boa noite Pro máximo Não precisa conhecer a pessoa, gente É isso que vocês não entendem Eu vejo várias pessoas que confundem Passou na rua uma senhorinha Bom dia, senhora Boa tarde, senhora Só pra você ir pegando o traquejo social Dali você vai desenvolvendo uma conversa E vai E vai E vai O traquejo social é uma coisa que você desenvolve Ninguém Não Eu não sei se ninguém nasce com isso Porque aí Aí não vamos entrar numa conversa sobre dom e tal Mas isso aí você vai pegando os traquejos Agora você tá falando o seguinte Por isso que eu te falei Pra você ver certinho Se você tem mesmo asperger Ou não Se você tiver Aí o seu problema é patológico Aí o seu problema é remédio O seu problema é tratamento Agora Se você acha que você tem Que é o É o doutor Google Você conhece o doutor Google Que eu vou lá Jogo lá Eu tenho tal coisa Tal coisa Tal coisa No Google O Google fala assim Você tem câncer no pulmão É assim Você sabe Uma vez eu procurei no Google Dor de cabeça Eu descobri que eu tenho Tumor no cérebro Então É isso aí Exatamente Então O que é a questão aqui Lucas E aí você vai ter que ser sincero Com você Porque o mais difícil que tem É ser sincero com você É isso é verdade Tipo assim Você falar assim Eu não vou interpretar Que eu sou doente Eu não vou interpretar Um personagem Eu vou ser honesto Comigo agora aqui Sem interpretar personagens Sem nada Eu sou doente Ou eu estou me fazendo de doente Essa é a questão Porque às vezes Sem querer Não é de propósito A gente tá tipo Interpretando assim Tipo assim Ah eu sou um depressivo Unilista e tal Só que tipo assim Na verdade você não é Entendeu Você tá interpretando aquilo Pra você e pros outros Então você tem que ver Se essa doença Só é patológico Se for patológico Aí o seu problema É remédio Apesar que tem teorias Que dizem que os remédios Só piorem Mas aí é outra coisa Aí é outro departamento Então Se o seu problema For patológico Vai te tratar Apesar que exercício Vai te ajudar De qualquer forma Entendeu E tem que trabalhar Pra sair da zona do conforto Entendeu Eu sei Eu conheço pessoas Que também perderam tudo Eu entendo Que a sua vida Chacoalhou tudo Mas pensa que no final Disso tudo Você vai ter uma Puta de uma experiência De vida E um conhecimento Absurdo de vida Você vai dar um baile Nas pessoas Porque você Conheceu a vida boa Você penou E agora você tá fazendo A faculdade da vida E essa faculdade da vida Essa é a que fica Até o final Que você usa tudo Um dia muito quente Suando até na mente Escorado em um parranco Querendo entrar no banco Cherifista na área Imagens do meu rosto Carregada está minha arpa E mais barras no meu bolso O chumbo é grosso O chumbo é grosso De olho no xerife Comigo está meu riff Saí da minha tocaia Valente é minha laia O xerife olhou pra mim Mas eu sou cabra moço Então lhe disse assim Que lenço no pescoço O chumbo é grosso O chumbo é grosso O chumbo é grosso Xerife foi ligeiro, bateu-lhe o desespero Mas de olho no bandido, agora eu tô fundido Até meu gatilho, calafios até o poço Acertei-lhe, foi um tiro Xerife foi pro poço O chumba é grosso O chumba é grosso Tentando explicar o cabaço E o fato de ter 17 anos E nunca ter ligado pra mulher Primeiro nome, será que pode ou o Kio? Vai ou não vai? É muito estranho Ah não, ele falou aqui ó Meu nome é Natan Prata Ah, normal Pode falar com todas as vogais Mas peraí, ele é menor de idade o Kio Não vai dar B ou A não? Não, aí é melhor, bota só o primeiro nome só Dá P no nome todo e bota só o primeiro nome Tá, Natan Eu ouvi em algum lugar que o nome é uma das poucas coisas que devemos nos orgulhar Tá, só que eu não vou falar o seu nome porque você é menor de idade aqui Tá bom? Só por isso Nos conecta com nossos ancestrais E marca o nosso legado Algo que todos possuem E como isso se tornam iguais É nome, então puta de um legado de família sim Você tem orgulho do seu sobrenome, Kio? Ah, eu tenho até, velho Eu tenho A teoria da revolução dos betas Me fez lembrar a minha experiência com mulheres Que mesmo sendo quase nula Vergonhosa e até engraçada Em algumas madrugadas me deparo com essas lembranças Enquanto estou deitado em minha cama Mesmo que me cause vergonha Vou contar o que já me aconteceu em outro e-mail Ficaria muito grande e chato de ler Neste e-mail eu vou tentar explicar o meu cabaço Nunca namorei Isso me faz falta e ao mesmo tempo não me faz Pois observo nas pessoas ao meu redor O grande sufoco que um relacionamento a dois pode causar E o sentimento de falta fica sendo nulo Um tipo de carência misturado com vontade de meter Penso agora que essas análises me levam a três fatores Que causam desinteresse com mulheres em mim O primeiro fator É o meu irmão Que pegou muita mulher desde muito cedo Começando na sua adolescência Por isso já se lascou bastante Pelo menos de acordo com a minha perspectiva Já que ele até recebeu ameaças de suicídio de uma ex Hoje a situação já é diferente Ele está em um namoro firme há dois anos Meu irmão está mudado Está pensando em casamento Bom pra ele Então tá, o irmão dele Era putanheiro Agora arrumou uma mulher Tá firme É bom pra ele Caso ele está preso em uma cadeia de emoções Caso fuge dessa prisão Vai se fuder muito Uma depressão, doença que ele já teve Pode voltar Tá Nossa cara, que meio grande O segundo fator é ter removido a fimose muito tarde Aos 15 anos Eu também acho que eu tirei com uns 15, 16 Em uma cena muito pitoresca Eu me lembro de uma das primeiras namoradas Não, acho que foi a segunda namoradinha que eu tive Depende do que você considera namorada Enfim Ficou bem gostosa Ficou rica E está bem de vida E virou comunista também Pilantra, safada Aí quando eu estava para operar a fimose A fimose Fica aquele biquinho na ponta da chapeletra Sabe? Aí em um dos momentos que eu me lembro A primeira chupeta que eu recebi na vida Aí a gente estava numa rede E aí eu falei, expliquei que eu ia ter que operar e tal E aí ela falou que queria chupar o meu pau Antes de remover a fimose E aí foi uma da cena pitoresca Porque imagina a ponta ali da chapeletra Tem a cabeça do pau E ali ficou uma pontinha Então imagina ela com a boca assim pequenininha Só sugando a pontinha da chapeletra ali Com o biquinho, cara Que cena pitoresca, cara Grande momento da minha adolescência Me fez uma diferença absurda Desempacotar o bicho Sempre que eu pensava em namorar Meninas A primeira ideia era sexual Extinto de chimpanzé E ter fimose reprimia as ideias É, mas quando você tira a fimose Agora falando sério Tira muita sensibilidade A qualidade sexual dá uma queda Brusca, viu? Às vezes a pessoa não sabe disso aí E já fica sabendo Quando você arranca aquela ponta Aí a chapeletra fica quase Praticamente pra fora o dia inteiro Os judeus fazem isso, né? Não dá pra nada aí Então Aí a qualidade sexual cai Porque aí a chapeletra Para de ficar sensível E aí muitas vezes Você tá Você tá fazendo o sexo E você não sente Porque a chapeletra Não tá sentindo mais nada É como se você estivesse aqui Só sacudindo Só indo pra frente e pra trás Então a qualidade sexual Dá uma queda, viu? Dá uma queda aí O terceiro fator É minha mãe Amo minha mãe Mas não é encheção de saco Ninguém ama Um exemplo é a sua voz Fico impressionado Nossa, cara Minha mãe também é foda Nossa, eu te entendo Nesse Isso aqui eu te entendo Tudo bem Eu fico impressionado Com a capacidade de substituir A fala pelo grito Se eu servir o exército Acredito que nenhum superior Vai gritar igual minha mãe Agradeço essa educação severa Aos meus ouvidos O tom de voz Padrão da minha mãe É algo perto De pelo menos Um alemão muito puto Brigando na cervejaria Sua mãe também Grita muito Não, minha mãe é tranquila Muito de boa Somado com reclamações De qualquer coisa Por coisas que eu não fiz Parei de fazer Ou parei de fazer Os meus oito anos Sou obrigado Tá, tá, tá Vamos lá Algo interessante que aconteceu Foi o choque Entre o primeiro e o segundo fator Como meu irmão Foi muito pegador Desde sempre Trazendo várias meninas Pra casa Enquanto eu me dedicava Aos passatempos Minha mãe sempre Perguntava das namoradinhas E a resposta Sempre era Que não existe Isso deve ter criado No subconsciente Da minha mãe O medo de eu ser viado Dias atrás Cedo Fui pra cozinha Tomar café Lá na mesa Minha mãe me perguntou Sobre o sonho que teve Onde também Onde estava também Minha tia e meu pai Nossa Vamos lá Caramba, bicho Que meio grande O sonho Estava na sala Eu estava na sala Beijando uma trepe Quem não sabe o que é trepe É travesti De cabelos longos Um viadão A primeira A minha prima Estava vendo a ação E percebeu Que era uma cilada E logo disse pra minha mãe Nossa, o Natan Está pegando um viadinho A melhor A melhor parte Foi o trator Moro em região rural Minha mãe Disse rindo Que eu estava Em uma carreta Cheia de viados Uma carreta Cheia de viados Viados feios De acordo com a minha mãe Sendo puxado Pelo nosso trator Em que este Dirigia a trepe Que eu peguei na sala Que dirigia De pernas cruzadas Minha tia Já ria pra caralho Nesse momento Porque minha mãe Ficou zoando Impressionada De como alguém Poderia dirigir De pernas cruzadas Meu pai Já refutou Dizendo que trator Não é carro E disse pra parar De me zoar Foi a manhã Mais engraçada Que eu tive Se tu leu Até aqui Hernani Muito obrigado Seu podcast É o melhor Pra mim Muito obrigado Valeu Natan Penso Tendo outros Mesmo tendo Com mais profissionalismo Eles acabam Perdendo na personalidade Seu carismo Simplicidade E humildade Somente acrescenta O programa E por isso Causa um sentimento De quero mais isso Por favor Resolve rapidinho Rapidinho Tu resolve isso Daí Tu vai lá Com 150 200 No bolso Se tu não bebe Ainda Rapidinho Tu resolve isso Daí E cara Nem é algo Tão importante Assim Mas isso Que é o foda Que eu te falo Uma pessoa religiosa Igual a mim É diferente De uma pessoa Que não tem religião Entendeu Porque se você Não é religioso Se você realmente É cabaço É melhor ainda Tu pode Seguir ali Certinho A doutrina Agora se tu É cabaço Aí Porra É foda Se isso Realmente Incomoda Vai no puteiro E tu resolve isso Rapidinho Em dois tempos Porra Vai ser melhor Do que qualquer Outra garotinha Que tu pode Levar Pra uma balada E pagar Bebida Pra comer No final da noite Melhor Tu ir no puteiro Vai ser mais barato E tu vai ter O que tu quer E sem emocional Isso que é o mais importante Exatamente Entrei no meu V8 Acelerando a mais de cem Cerveja numa mão Não devo nada Pra ninguém Desbola na cintura Eu não uso armadura Que a morte Que a morte vem a mim A morte vem a mim Solidão bateu no peito Feito um calibre 38 A cerveja acabou E o uísque não sobrou Minha mente se distraiu E eu acabei num rio Que a morte Que a morte vem a mim Cair bem fundo assim Pra mim era o fim Acordei em uma pedra Com o sol na minha cara Pistola na cabeça E não sai nenhuma bala Lutina encharcada E eu caio na estrada Que a morte Vem a mim Fudido com a vida E puto com a morte Viver eu não mereço Pois eu nunca tive sorte O suicídio não serviu Vai pra puta que o pariu Que a morte Vem a mim Cair bem fundo assim Pra mim era o fim Vem a mim Que a morte Vem a mim Vem a mim Vem a mim A morte Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu vou ler uma história pra você que o foda Olha a história desse brasileiro aqui desconhecido Olha só Possível brasileiro que morreu na merda Não sei exatamente se essa história cabe dentro daquilo que você pede Mas achei interessante e decidi mandar E outra Já queria agradecer pelo seu podcast Não por nada específico Mas por você continuar trazendo conteúdo de qualidade Obrigado Um abraço A história do justiceiro Chico Pé de Pato Francisco Vital da Silva nasceu no sertão da Bahia E como muitos nordestinos migrou para São Paulo Em busca de melhores condições de vida Junto com sua família Passou a viver no Itaim Paulista Na violenta região Na violenta zona leste de São Paulo Trabalhando de pedreiro Vital montou um bar O estabelecimento era constantemente assaltado E vandalizado por criminosos Cansado das extorsões Chico passou a revidar os abusos E colocar pessoas indesejáveis Para fora do seu comércio Sempre munido de uma faca Para a autoproteção Acabou por despertar a raiva De muitos sujeitos perigosos Um certo dia Então você tá entendendo daí Ele é dono do bar Ele começou a revidar os assaltos Começou a ir pra cima Tá certo Não, tá certo Bela moral Porra, foda Cansado Então vamos lá Aí voltando Um certo dia Invadiram sua casa E estupraram sua esposa E sua filha de 16 anos Chico, revoltado com a impunidade dos criminosos Comprou algumas armas E foi atrás de vingança Apagou os sujeitos E deixou um recado bem claro Se a polícia não age Eu entro em ação Assim, Francisco Vital da Silva Um comerciante vindo da Bahia Passou a ser Chico Pé de Pato Um justiceiro que caçava foras da lei Na região leste do Grande São Paulo A fama de Chico cresceu consideravelmente Recebia a própria força policial Nomes de bandidos procurados pela justiça Então a polícia entregava os nomes Para ele caçar Os executava E passou a ser visto pela população Como um grande herói Um justiceiro Que substituiu a péssima justiça Que o Estado sempre proporcionou As classes mais pobres Em meados dos anos 80 A ordem da polícia Era matar criminosos Nas áreas periféricas da cidade Chico fazia boa parte do trabalho Era inclusive acionado pela população Mais do que o próprio Batalhão da Rota A fama de Pé de Pato Cresceu tanto Que o famoso jornal Notícias Populares Fez uma série de reportagens Para falar sobre suas empreitadas Contra os criminosos O que despertou a admiração De todas as partes do Estado de São Paulo Além de ter amizade E parecer nas histórias do radialista Afanásio Jazardi Uma espécie de Datena dos anos 80 O destino de Chico mudaria após uma discussão em um bar Quando ao sacar a arma para revidar uma agressão Matou um policial militar à paisana Ao saber que a vítima era policial Pé de Pato já sabia que não teria muito tempo de vida Pois ele já conhecia a lei da rua Não se mata um policial e fica impune Pouco depois do crime Chico fugiu em seu Opala E era considerado procurado pela polícia militar A rota foi responsável pela caça do justiceiro Que ao entrar em contato com Afanásio Jazardi Conseguiu se entregar no DEIC No dia da sua prisão Mais de 500 pessoas estavam na porta Pedindo sua soltura Um abaixo assinado foi feito Mas não adiantou Chico foi julgado e condenado a 6 anos de prisão Tempo consideravelmente baixo pela quantidade de homicídios que protagonizou A pena baixa provavelmente Foi fruto da pressão das 2 mil pessoas Que se encontrava na porta do dia do julgamento Então quer dizer O povo amava ele entendeu Por causa da justiça Pé de pato foi transferido para uma penitenciária Onde por ser desafeto de muitos criminosos policiais Foi morto com 91 estiletadas A força policial tinha medo Que pé de pato abrisse a boca Sobre os justiçamentos Que cometeu fazendo A favor para homens da polícia Os bandidos tinham uma questão de honra Para acertar com ele Por isso não durou muito tempo No sistema carcerário É isso aí Que foda hein cara Grande brasileiro Que morreu na merda Esse cara foi de fato Um grande brasileiro Porque eu acho que É assim Você transgrediu a lei E tipo Eu nem falei do homem Porque a lei do homem Ela é muito falha Você vê aí o Lula sendo julgado Porra Várias vezes O cara porra Obviamente fodeu o Brasil Foi um grande corrupto aí Que existiu E mesmo assim Ainda tem gente defendendo Mas porra Veja assim Um cara estuprou Um cara matou Uma pessoa inocente É óbvio que ela tá errada E se você for cobrar Se você for uma pessoa Que vai lá e E cobra isso Você ainda tá errado ainda velho Você é uma pessoa Que tá matando Um estuprador Um assassino Você ainda tá errado Entendeu Eu acho isso totalmente Eu acho isso Porra Completamente Eu acho que a pior coisa Que existiu no mundo É você não poder cobrar O que tá totalmente errado Entendeu Você vê uma pessoa Que tá fazendo merda Uma pessoa Que tá Porra Completamente Equivocado Nas suas ações E você mesmo assim Se você for Se você for Cobrar isso aí Você ainda vai tá Sendo uma pessoa Que vai tá sendo criminoso ainda Eu acho isso Porra Um erro Foda velho Foda Pra mim O melhor que poderia existir Agora é um punish Cara Que surgisse do nada Aí Um justiceiro mesmo Que matasse bandido Traficante A porra toda E mandasse todo mundo pra vala E como disse o Alborguete Enterrasse em pé Pra não ocupar espaço A todo vapor Vem o trem Carregando um vilão Perigoso Ele vem Cercado Por guardas E xerife Amarrado Ele está E sua sentença Irá pagar Xerife Toma o uísque Do vagão Guardas Jogam cartas Mas esperto É o vilão Com punhal Em sua bota Escondido Rápido Se solta E o xerife Está rendido O perigo O perigo está solta E vem de trem E vem de trem O perigo está solta E vem de trem A todo vapor O xerife Toma o uísque No vagão Guardas Jogam cartas Mas esperto É o vilão Com punhal Em sua bota Escondido Rápido Se solta E o xerife Está rendido Culpado E destemido Nem família Ele tem O perigo está solta E vem de trem O perigo está solta E vem de trem Ouvinte Preste atenção Vai sair O especial Talvez se você esteja ouvindo Isso aqui já tenha saído O especial de carnaval Lá eu li mais e-mails Se o seu e-mail não foi lido aqui Muito provavelmente Ele foi lido lá Só que eu tenho mais alguns e-mails aqui Para ser lidos Que eu ainda não li Nem aqui no programa Nem no carnaval Então eu vou ter que gravar mais um Porque tem muito e-mail para ler Entendeu? Não é de maldade não Não é porque assim Ah o Hernani virou cuzão Agora não É porque realmente cara Tem muito e-mail para ler Não tem condição Entendeu? Então eu vou pedir desculpa Para você ouvinte Se não está aqui Se não estiver no de carnaval Você espera mais um pouquinho Porque você vai ter que ter paciência um pouquinho Porque a caixa está cheia cara Não dá para atender todo mundo Né assim Agora para a gente terminar o programa Solta a vinheta do conto da cripta Hoje quem vai contar o conto da cripta Vai ser o Kill Manda bala Solta a vinheta Contos da cripta Bom gente Vamos para o conto da cripta Para encerrar o programa Hoje quem vai contar Não vai ser eu Vai ser o nosso querido Kill Do KillCast Lembrando aí vocês Que os links do KillCast Vão estar aí na descrição Para vocês acessarem e escutarem O programa do rapaz é bom Ele faz os drops de 15 minutos E eu recomendo que você escute aí Quando você está de bobeira Calca eu quero ouvir um negócio legal Ouve o KillCast E o KillCast já está em aplicativos Não está Kill? Todos os aplicativos de celular Sim Kill O tempo é seu Tempo livre Manda bala Primeiramente eu queria pedir desculpa Para vocês Estou muito bêbado O Hernani me pegou surpresa Para gravar isso daqui Eu estou desiludido da vida Estou puto para caralho Decidi beber Comprei Peguei meu VR Que caiu meu VR Comprei uma bebida Mais cara do que eu tinha No VR Estou endividado Comprei a bebida Estou endividado E eu bebi hoje E... Hoje provavelmente não vai ser O melhor Quando é cripta Mas eu prometo Trazer um melhor ainda Depois desse Um... Mais engraçado Mais divertido Do que foi esse Mas o que me veio A lembrança Agora Que eu tenho a oferecer Ao saudoso Sociedade Primitiva Podcast Que, pô Me ajudou bastante Foi o seguinte, cara Eu namorei Quando eu tinha Meus 16, 17 anos Eu namorei uma garota Na minha cidade Há um tempo atrás E tal E a família não aceitava Nosso relacionamento De jeito nenhum E passado o tempo Eu queria falar com ela Eles tiraram o telefone dela Tiraram o internet Tiraram qualquer modo De comunicação possível E na minha adolescência Quando eu tinha meus 17 anos Eu estava no meu áudio De rebeldia Quando eu ouvia Rocabilha Eu usava topete Sabe, costeleta Ah, você era desses? Eu me achava rebelde Eu era Eu usava topete Costeleta Eu não usava barba Não, eu usava costeleta E eu decidi Tive a brilhante ideia De ir na frente Da casa dela Gritar o nome dela Gritar o nome dela Então Ela me atendeu Eu vou conversar com ela Sei Só que nisso Apareceu a mãe dela Muito brava Falando que ia ligar Com a polícia E tipo Nisso Eu tinha Tinha um bar ali Perto da casa dela Que eu estava jogando Sinuc bebendo E me deu esse relâmpago De homem apaixonado Que eu ia falar com ela De qualquer jeito E eu decidi Chamar o nome dela E tudo mais E nisso A mãe dela apareceu Na janela Falando que ia ligar Para a polícia E eu me escondi Atrás de um carro Que estava ali Estacionado em frente A casa dela E nisso Passou esse tempo Mas não deu nada Esteve Não deu nada Eu só chamei Só chamei o nome dela Fulana 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 Exatamente E a mãe dela Tipo só apareceu Na janela Saiu E eu fui embora Nisso passou-se Muito tempo E eu era amigo Do primo dela Que eu ia jogar E o primo dela Mestre RPG E eu fui entrar Na mesa dele Para jogar RPG E cara Até hoje Lembro Todo final de semana Que eu vou Porque tipo É a mesma casa Entendeu É tipo É um terreno Muito grande Com várias casas E uma das casas É da prima dela Da minha ex-namorada E do primo dela Que é o meu mestre RPG E cara Todo final de semana Ele lembra isso E cara Semana passada Foi o aniversário dele E ele chamou Ela Para o aniversário Para a festa E tudo mais E ela estava lá E fizeram questão De lembrar Uma menina Que eu não vejo Desde 2012 Que foi meu relacionamento Lembrando ela Que eu gritei Na frente da casa dele Chamei o nome dela E tudo mais Até hoje Me sacaneio Com isso Foi uma Boa história Cara Bom relato Porra bicho O pior que eu estava Bem Botou agora Velho Kill por favor Faz aí Fala sobre o KillCast Fala como que o povo Vai te achar Seu Facebook Tudo certinho Se você quiser passar Óbvio Vou deixar os links aí Fala sobre o KillCast Para a gente terminar Primeiramente Se você é Dict Se você quiser procurar lá É só procurar Todos os aplicativos Viu de poder Só é Q-U-I-L-L-C-A-S-T KillCast Eu acho que eu pronunciei certo Não sei Porque eu estou muito bêbado E só se procurar lá E eu vou falar um pouco Sobre tudo E no geral Eu falo Que a galera acha Que é um conteúdo Muito misógino Porque eu mostro O lado real Da mulher Muita gente se incomoda Com isso Mas Mas não só isso Eu já vi você falando Sobre faculdade Sobre o filme Lolita Sim, sim Não só o filme Como o livro Que é muito importante Muita gente se acha cult Porque lê o livro Eu achei uma merda Eu li Eu achei uma merda Inacreditável Lolita é o pior livro Que eu já li na minha vida Digo isso abertamente Porque realmente É muito ruim É super É superestimado demais É tipo Esse filme do Kubrick Sabe É superestimado pra caralho Eu acho uma merda Inacreditável E é isso aí E eu recomendo Pros ouvintes escutarem Também Porque são drops De 15 minutos Assim Às vezes você Ah eu quero Agora eu tô sem fazer nada Escuta Um drop E tal Que você vai gostar É muito maneiro O programa dele É muito legal Você tá tendo o dia marcado Pra sair Como é que tá aqui Cara No geral Agora eu tô numa folga Então eu tô lançando Todo domingo Ou segunda Eu geralmente lançava Segunda-feira Só que eu Me liguei Que não tem nenhum podcast Desses novos Assim Quem é do grupo Do podcast Sacocheio Sabe Que tem vários Vários podcasts Surgindo Desculpa se eu não puder falar Não Mas tem o Pito Pequeno Tem o Suíno podcast Lá Tem vários Porque elas surgindo Novos aí Muito legais Então eu descobri Que não tem nenhum Lançando no domingo Então eu decidi Lançar o Que o cast No domingo Então se No geral Eu lanço No domingo Mas se eu estiver Trabalhando Ocupado Eu geralmente Lanço no meio Da semana E tudo mais Mas se você baixar O podcast Vai estar lá É isso aí Tem que começar Também a soltar O que o cast No youtube Eu to pensando nisso Eu to pensando Em uma forma De deixar ele Um pouco mais prolongado Assim Porque eu só posso gravar 15 minutos Eu to querendo gravar Um tempinho a mais Eu vou ver Se eu solto no youtube No daily motion Eu to vendo aí Mas É Tá Faz isso Tal Mas Esse negócio dos drops De 15 minutos Também é legal Pra caralho Não aborta essa ideia Por total É a galera Fala que gosta de ouvir Enquanto faz almoço Enquanto Tá estudando Enquanto Sei lá Tá vendo alguma coisa Na internet Enquanto tem um tempo livre Aí Porque Geralmente as pessoas Ouvem um podcast De uma hora Assim Mas sente falta De algo Mais curto Mais descompromissado Assim sabe Igual o que o cast é Então eu sinto Que eu Substituo esse lacuna Que está vazio Então eu não sei Mas também tem uma galera Que reclama Que é muito curta Aí eu Fico meio dividido O que eu faço ainda Dá pra fazer os dois Não dá Ah eu acho que dá sim E é isso aí Valeu gente Despede Asno Um abraço E pra todos vocês Tchau Marcado pelo ódio Pois mataram Seus pais Ele quer a vingança E não desistirá jamais Andando a cavalo Com sua arma Com sua arma na mão Existe uma pedra No lugar do seu coração Suas veias não pulsam O seu sangue O seu sangue secou Tatuar em suas costas Uma cruz foi o que ele restou Ele busca a vingança Por seus pais Para aliviar Para aliviar Seu ódio Que é demais Gravado em seu peito A lembrança Que dor lhe traz Facilmente Não se entregará Jamais Não se entregaram E não президamos O que ela esqueça Ela 들어가ce E não Empática Tal Ponce Seja 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 Marcado pelo ódio, pois mataram seus pais Ele quer a vingança e não desistirá jamais Andando a cavalo, com sua arma na mão Existe uma pedra no lugar do seu coração Suas veias não pulsam, o seu sangue secou Tatuar em suas costas, uma cruz foi o que ele restou Música Ele busca a vingança por seus pais Para aliviar seu ódio, que é demais Cravado em seu peito, a lembrança que dor lhe traz Facilmente não se entregará jamais Música 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 Música